Claudinha, Carlos, eu e tantos outros, somos assim, somos que pegamos assim a rebarba e essa história está a ser contada como aquilo, as famílias, como é que foi o comportamento, muitos milagres foram destruídos. Meu nome é Pedro Luiz Moreira Lima, eu tenho 63 anos, sou filho do Brigadeiro Rui Moreira Lima e da Nora Julinha Gonçalves Moreira Lima. Tem duas irmãs, Soninha, que nascido durante a guerra, que meu pai só vai conhecer seis meses, depois seis ou sete meses, depois de terminar a guerra. Depois veio a Verinha, que nasceu em 46 e morreu em 48 de câncer, depois veio eu em 50, e a Claudinha, que é a nossa eterna caçula, que foi de 62. Então, a vivência, mais ou menos, lá em casa, sempre foi uma vivência muito agitada. O pai, por sorte ou por azar, participou muito da história do Brasil, da história moderna do Brasil. Quando houve aquela revolta de Jacareacanga, a primeira revolta é feita pela aeronáutica, houve duas, Jacareacanga e Aragaças, o pai foi designado pelo ministro da aeronáutica, de então, para combater os aragaceiros, o pessoal de Jacareacanga. Ele não queria ir porque, não é por querer, eu vou lutar contra o Veloso, meu pai era mais jovem, mas do veloso. O Veloso foi estudante comigo, nós entramos junto na Academia Militar de Realengo. Veloso é um cara sério, mas é um sujeito maluco, mas somos irmãos, então eu sei que se encontrar, tiver um encontro cara a cara, um dos dois vai ter que morrer. Vai ser um troço triste, matar o irmão ou ele tem que matar, mas de qualquer maneira ele foi. Quando ele voltou, eu me lembro que ele voltou barbudo, ele passou um mês e meio na floresta, eu olhava para ele, era meu pai, meu pai barbudo, aí teve um cara que chegou, olha, teu pai é muito feio. Aí eu, quatro, cinco anos, botei na frente dele, feio é você, quando é de criança. Mas nós éramos proibidos de atender o telefone, porque o telefone dizia assim, você é o traidor, você é sua família de traidores. Um dia eu perguntei, mas quem que é traidor? Então, esse era o clima que a gente vivia. Depois, mais velho, na adolescência, mais, na reunião, no almoço, no jantar da família, chega o meu filho e dizia, pai, o que é nacionalismo, o que é golpista, o que é legalista? Então, na explicação, olha, o nacionalismo é aquele que defende a patrimônio, a soberania brasileira. O golpista são aqueles que saem sempre atrás de golpes militares, de acabar com a Constituição. E o teu pai é um sujeito legalista e nacionalista, meu filho. Aí eu perguntei, e essa história de comunista? Olha, teu pai não é comunista e nem tem medo de comunista. Agora, não sou comunista, que capacidade de saber o que é comunismo? Eu nunca li nada sobre Marx, eu não tenho um cabedão intelectual para saber o que é comunista. Mas nós tivemos uma luta, tivemos uma luta junto com eles, na luta do petróleo é nosso. Então, eu não tenho, ele falava até uma expressão grande, comunista é o cara que tem as costas maiores do mundo, porque tudo que facada é em cima deles. Agora, meu filho, nunca desde tinha alguém te chamar de comunista. Por que, rapaz? Olha, se chamarem, desculpe aí, se chamarem tua mãe de filha daquilo, você sabe que não é. Mas se chamarem de comunista, sai no pau. Quebra a cara em cima. Mas por que, rapaz? Porque é uma coisa que te marca o resto da vida. É o cara que vai te marcar o resto da vida. Aquele cara é comunista, aquele cara é comunista. Você está sempre sendo preso, está sempre sofrendo. Então, outra coisa também, ela chegava, contava essas histórias e falava, meu filho, cara a boca. Tudo que a gente está falando, o que era cara a boca? Para não falar, era a coisa mais imbecis do mundo. O termo era difícil de explicar. Claudinho e você, nós vivemos uma geração do medo. Porque a gente viveu uma geração do medo. Não fala. Quando eu chegava para um colega meu, contava as histórias de guerra do velho, a Jacarecóia, depois eu tinha pesadelo. Estou falando pós-64. Eu tinha pesadelo. Meu Deus do céu, o que eu falei? Será que eu vou levar meu pai preso? Será que eu vou ser... Por que eu falei demais? É uma coisa de loucura. A história do meu pai, vocês todos conhecem. Eu não vou... Eu não vou... Abri, está agora... Ele está na UTI, já está há 47 dias no Hospital da Aeronáutica. O segundo dos médicos, ele teve uma melhora muito boa. Está preparando para levantar a roupa e ir para o quarto, que é uma alegria aqui para todos. Lógico que ele vai ter muita dificuldade de falar, raciocínio, etc. Mas está com a gente. Mas, em 64, bem antes de 64, já era o clima de dizer o seguinte, aquilo não está cheirando bem. O velho comentava, não está cheirando bem. O presidente está agindo mal. Está agindo mal esse almoço, o jantar dos marinheiros que ele foi. Não está certo. Está aquilo, está se preparando um golpe. E eu não tinha ideia de golpe, mas não tinha ideia e, ao mesmo tempo, o golpe era uma palavra terrível. Eu sabia que, se surgisse um golpe, era uma coisa terrível. E veio em 64. Eu tinha 13 anos. E meu primo, Marcos Dantas, que é uma capacidade, é um sujeito muito respeitado na área de comunicações, ele tinha emprestado um disco chamado O Povo Canta, da Uni. Aí eu ficava... Tinha aquela música subdesenvolvido. O subdesenvolvido da letra era bem claro. Eu queria dizer o seguinte, eu não era intelectual, não. Era muito longe. Eu brincava de Roy Rogers, eu tinha revólver. Mas eu tinha uma visão crítica do que se passava no Brasil, pelo papo que tinha dentro de casa. E eu tinha tido invasões de casa, a casa do Alvarez, que foi sócio do meu pai, foi invadida. A família foi posta na parede, foi obrigada a cantar o hino nacional. E aquele clima que tinha... Eu estava com aquele disco da Uni, O Povo Canta, da Uni. O que eu vou fazer com esse disco? Eu nunca documento o troço adversivo que eu tinha. E eu tinha porque eu achava engraçada a música. No Brasil, a maneira de cantar eu achava engraçada. É trágico. Porque eu tinha 13 para 14 anos. Eu faço o aniversário do 19 de abril. Eu peguei a letra, peguei o disco e comecei a ouvir, escrevi a letra e decorar. Subdesenvolvido, subdesenvolvido, meu Brasil, tal, tal, tal. Porque eu disse o seguinte, eu preciso guardar porque eu tenho responsabilidade por gerações depois de mim. Porra, eu tinha 13 anos. Você vê aqui, isso é trágico. Eu tinha que guardar uma coisa para... Resultado, eu tenho uma memória viva em todo o disco. Até hoje eu sei a letra. Bem, chegou a 64. O pai, quando recebeu o telefonema para se apresentar preso, que foi o único oficial que recebeu o telefonema para se apresentar preso. Eu me lembro da minha mãe, falando ao telefone, sendo muito dura com alguém, eu pensei que ela estivesse falando com o Cruel, não. Era com o comandante dele na guerra, o Nero Moura, que é muito amigo dele, dizendo, você sabe muito bem quem é o Rui. Eu quero respeito ao Rui. Eu não quero nada melhor do que os outros, mas eu quero ter respeito por ele. E eu vi aquele com o olho desse tamanho, né? E fomos, levamos tudo. Ok, levamos tudo, você vai achar graça. Medalha, medalha dos pais. Os revólveres. Os revólveres eram os revólveres que eles compraram quando eles foram à guerra. Eles compraram. Eram dois e quarenta e cinco, uma do meu pai e o outro de João Richar. Se acordei, o primeiro piloto a morrer no Brasil em combate. Ele falou, Rui, se eu morrer, a minha arma é sua. Então, levamos essa arma por causa do... Deixa eu ver, foi a medalha, foi a medalha. A medalha, eu não me lembro, mas não tinha documento secreto, nada. Medade. Com medo de que a casa fosse invadida e se fosse roubada. Levamos para a casa do coronel Goulart. Eu não tinha nada a ver com o presidente Goulart. Foi companheiro de guerra do meu pai. E que a gente estava aí, para a casa dele, tratando com o maior carinho o Renato. E a Renata eram pessoas da situação, eram muito ricas. Acompanheiro de guerra, amigos, amigos. Aí eu cheguei, eu estava ali apavorado. E o Goulart chega e aparece o general Montanha. Aquele que tomou o Goulart. Sendo entrevistado na TV Rio para o repórter. E o repórter pega, o Montanha pega um tijolo, bota um em cima do outro. Isso eu vi. Isso aí é a memória. E o cara pergunta, coronel, o que você está fazendo? Estou preparando uma armadilha anti-tanque. Até eu rio aqui no Goulart, rio. Mas que imbecil. Nisso, o soldado faz aquela marcha de passo de ganso, que não é uma marcha nazista. É uma marcha militar. E a Renata chega e fala. Renata é mulher do Goulart. Ah, Renata. Eu não apoio. Eu não apoio isso para fazer uma marcha de ganso. Aí eu... Não, Renata, não é nada disso. Isso aí é uma marcha normal. Isso não tem nada a ver com nazismo. Nesse momento, eu desabeio. Eu comecei a chorar. Aí o Renata me agarra, faz o carinho. Chegou, meu pedido. Não é nada disso. Ninguém vai fazer mal ao teu pai. Isso aí acaba chegando. Não, não acaba não, Goulart. Não acaba não. Isso aí é nazismo, sim. Isso vai durar muitos anos. A gente vai sofrer e pagar muito por isso. Por que eu falei aquilo? Não que eu tinha uma bola de cristal. É pela conversa que tinha um golpe. Se for estalado um golpe, é o fim da democracia. É a dor em toda a família. Então, o golpe, para mim, eu tinha certeza que aquilo ia ser longo. Ou seja, uma longa noite de 21, 22 anos de sofrimento. Minha irmã tinha dois anos de idade. Minha irmã era... Não modéstia. Minha irmã é uma graça. Apesar da doença dela, minha irmã é muito bonitinha. Então, ela dizia... Ela vivia assim... Eu sou pequenininha, da perninha grossa. Eu vivia assim, mostrando e tal. Ela se calou. Minha irmã ficou, eu acho que dos dois aos três anos, ou quatro anos, uma menina calada. Você vê como isso atinge. Minha irmã, a mais velha, estava nos Estados Unidos. Teve que voltar. Ela estava na casa dos amigos do meu pai, Caçados também, o Zé Guilherme. Voltou também, angustiado. Então, não se falava. Lá em casa, era tudo fechado. A janela não fechava, porque a gente sabia que tinha gente... Sabia, não. Tinha agentes secretos, sei lá, na porta de casa, ali no jornal. E era muito engraçado que a minha mãe, uma pessoa muito séria, muito dura, ela é muito... Ela tem um espírito de humor muito fino. Em dia de chuva e frio, ela mandava eu levar uma bandeja com café e chocolate, um biscoito, para os caras. Aí eu dizia, olha, minha mãe está dizendo que sabe que os senhores estão cumprindo o dever de vocês. Pô, mas no frio, vocês ainda estão sentindo, eu trouxe um cafezinho. Telefonema. No telefonema, a gente chegava e... Aquele torcedor... Aí que eu fazia, eu cantava, eu fazia mil palhaçadas o telefonema. Era um clima muito pesado. E o medo, isso que a gente sabe, é Cláudio e você. O medo, o medo, a gente não sabia quem que... Olha, vocês se lembram do jogo do Brasil no Maracanã. Entrava a banda militar da Polícia Militar para tocar o hino nacional, era buuuu, buuuu. Porque aquela Polícia Militar era e ainda continua sendo porrada em todos os movimentos sociais. Até que eu nunca podia imaginar que a Polícia Militar pudesse ser tão democrática como é hoje. Ela está dando porrada na garotada da Zona Sul como na Zona Norte. Bom, eu sei que eu, doido para vaiar, na hora que eu ia fazer o buuuu, olhava-se para um lado, olhava para o outro e não fazia buuuu. Você vê que até o direito de fazer um simples buuuu, nos tiraram isso, nos tiraram isso. Você vê que estou falando de nós filhos, de nós famílias. Porque os nossos pais, porra, eles, cara de pescoço, enfrentavam, deram volta por cima, e tal, e tal. Mas nós, o que é que nós? Nós somos simples. Quer dizer, nós tínhamos com medo. Com medo. Toda uma geração. Toda uma geração. Pedro Luiz, meu nome é dado a dois heróis de guerra. Pedro de Lima Mente, que morreu no Brasil, fez 95 missões de guerra e morreu dando treinamento aos novos pilotos de caça. Luiz Lopes Dornetti, que morreu na 89ª missão de guerra, seis dias antes de terminar a guerra. Ele chegou ruim. Quando seu filho nascer, se for o nome, bota ele de Luiz. Olha que nome bonito. Luiz. É. Aí que o meu pai botou Pedro Luiz. A minha carga era dupla. Eu era filho do Rui Moreira Lima. Nome de Pedro de Lima Mendes e de Luiz Dornetti. Pô, eu não tinha o direito de ter medo, né? Eu tinha que ser... Partir para cima. Pô, mas não tinha medo, pô. O que que eu posso fazer? Eu tinha medo. Então, você pode... Muitas pessoas acusam as pessoas, assim, ficam gozando. Você sabe, aqui, nós te vemos, somos nomes pesados. Cada um carrega um nome pesado nas costas. Você sabe que isso é carregar o nome de brisola nas costas? Então, o anelzinho que faleceu, eu não conhecia anelzinho, chegou, que era viciado. Pô, mas você sabe o que é que é você ter um sobrenome de brisola nas costas? PQP. É brabo. Eu me lembro que quando tem um do brisola na praia, ele estava voltando. Ele estava saindo aí nos anos 70, eu tinha 20 anos. E o guri estava... Ah, porque a maconha é toda. Ele estava querendo se... E se entrosar com a turma lá da Montenegro. Aí eu pergunto, quem é esse garoto aí? É o filho do brisola. Aí eu abracei, ele chegou, meu filho, olha. Olha, 20 anos que eu tinha. Olha, eu aconselhando um ao outro. Meu filho, olha. Essa turma aqui que você está falando é toda careta. E você... Careta é, naquela época, que não usa droga. Essa turma aqui é careta. Você está falando isso para se entrosar e tal. Segura a onda. Segura a onda porque... Tão de ouro em você. Tão de ouro como tão de ouro em mim. Eu me identifiquei. Você vê, eu tinha 20 anos dando conselhos. E logo eu, quem sou eu, conselheiro? Bom. E essa é a vida que nós fomos por uma geração do medo. Sem saber quem olhar. E os amigos nossos, como teve um amigo aqui do Casca, amigo do Ger, colega meu do Maré Soares. Uma das pessoas mais bonitas que ele tinha. Aldo de Sabrito. Era filho, era sobrinho neto do Dom Jaime Câmara. Me desculpe os católicos, mas que o diabo carregue. Na passeata, quando começaram a matar menino, o Dom Jaime Câmara fez uma... Uma casa de solidariedade ao Costa e Silva. Mataram o menino aqui. Ele fez fazer solidariedade ao Costa e Silva. E a gente era do colégio. O Maré Soares foi um colégio muito... Muito ativo no movimento estudantil. Muitos saíram lá em Paluta Armada. O Carlos Eduardo Feldinira, que estourou comigo. O Aldinho. O Aldinho era um cara alto. Boa pinta. Não, não me lembro dele, não. Não me lembro. Eu sei que o Aldo, eu chegava para ele, beijava a mão de benção, seu padre. Para chatear ele como que ele era sobrinho neto do Dom Jaime Câmara. Esse menino foi morto aos 21 anos, lá em Belo Horizonte, com a coroa de Cristo. Foi da luta armada, sim. Então, é como disse, esses são meus heróis. E continuo sendo meus heróis. Porque, não sei se foi Bertolt Brecht que disse certa vez que, numa ditadura, num regime de terror, qualquer resistência, o mínimo que seja um ato heróico. Esse menino resistiu. E eu realmente resisti. Eu resisti fazendo a minha parte. Eu pichava muro. Teve uma hora que eu comecei a ter coragem de fazer burro também. Então, mas você não fez nada. Eu fiz, eu fiz. Qualquer ato de resistência numa ditadura é um ato heróico. Inclusive, o de pensar. E, então, essa luta pela anistia é uma luta contínua. Isso que fazem com a Cláudia, que estão fazendo com o pai dele. É uma covardia tão grande, cara. Porra, eles passaram tanto tempo. E os caras continuam com o mesmo ódio. Comendo. É impressionante. É de geração, de geração para militares que esse troço continua. Um para-pomba. Nos colégios militares. Os colégios militares continuam nos ensinando. As mesmas, as mesmas posições da Escola Superior de Guerra. O perigo interna é o povo brasileiro. Continua com o mesmo ensinamento. Por que diabos de oficialidade estão criando ainda? Nós que, acredito hoje, acredito hoje que muitos oficiais, que estão saindo, já não estão com essa... Mas existe um ranço de ódio da Exismo. Está aqui o exemplo da Cláudia. Está aqui o exemplo do Carlos. Está aqui o exemplo de todos. Vários. Olha, os pilotos da Força Aérea Brasileira, caçados, todos eles foram proibidos de exercer a profissão. Vocês foram caçados e vão morrer de fome, seus desgraçados. Vão pensar que vocês vão ganhar mais com a gente aqui, que vocês vão ganhar mais com a gente. Eles vão morrer de fome. E caçaram os direitos deles, voários, de exercer a profissão do pai, da Claudinha, do meu e de tantos outros. A lei 10.559 diz que esse foi um assalto, foi um crime cometido contra os pilotos militares e civis, que depois teve a mesma portaria, a primeira portaria foi assinada pelo ministro da Aeronáutica, que até foi do grupo de caça, deu um branco, e depois foi pelo Eduardo Gomes. Wanderley, ministro Wanderley, e depois foi assinado pelo Eduardo Gomes. Wanderley caçando seus colegas em poderem voar. E o Eduardo Gomes caçando os pilotos da aviação comercial, que foram atingidos pelos atos comerciais. A lei 10.559 mostra que isso foi um crime, que foi cometido por não permitirem o direito à profissão. E há uma indenização. Essa indenização, isso é do povo brasileiro, aqui que é do povo brasileiro, foi dinheiro que eles deixaram de ganhar. Que deixaram de ganhar. Não é de vocês, não, pô. Foi um deles, pô. Foi um deles que eles deixaram de ganhar o direito que eles tinham, pô. E vem essa imprensa tradicional, não toda, infelizmente, não é toda, entendeu? Mas tem muitos desses caras safados que diziam o seguinte, Bolsa Ditadora. Inclusive o Hélio Gaspar, que inventou esse termo Bolsa Ditadora. Hélio Gaspar foi salvo. Salvo. Ele estava lá na Cândido Médio, na Universidade Federal de Filosofia. Não, não, na Filosofia, hein? Fisca, ele estava lá. E apareceu o, então, capitão Ivan Proença. Os caras estavam jogando bom para matar. A ordem era, tinha uma polícia militar e uma turma de paramilitar atirando e jogando bomba. Bomba de gás e coquetel molotov. Era um dono de meninos que estavam lá. Aí o Ivan Proença parou o jipe dele, botou a metraladora em cima dos caras. Olha, fiz bomba de todos vocês, eu só faço, eu abro o tiro. E ele foi salvou, foi salvou um por um, inclusive salvou o atual presidente do Grupo Tortura do Camargo, o capitão Ivan Proença, recebe a medalha do, como aquele rapaz que morreu em defesa da ecologia, lá em Chico Mendes. E esse cara, foi salvo por ele, chama de Bolsa Ditadora. Gente, que diabos de jornalismo nós temos isso? O cara foi salvo. Bolsa Ditadura. Bolsa Ditadura, eu posso dizer, é aquilo, aquele palavrão, é A, não é? Bom, e até hoje nós estamos lutando pela linha. Não, em Chico Mendes não, porque nós não temos nada por serem perdoados. aqui a Comissão Estadual da Verdade, a Comissão Federal da Verdade, é preciso restabelecer a verdade, especialmente a verdade deles. A nossa não, a nossa, a nossa, é dia a dia, nós estamos aqui cara limpa, nós aqui apresentamos sem medo, esse grande historiador aqui, todo mundo falando. Nós não temos nada por serem perdoados, não, nós queremos nossos direitos. E nossos direitos não estão sendo, como se chama, não estão sendo reconhecidos. Vou falar do pai, mas o pai está com 94 anos, doentinho. E ele quando sair do hospital, a gente sabe que não vai ser mais o pai, vai ter uma série de problemas que a gente vai ter com ele, graças a Deus que está com a gente. Mas ele está com, no Supremo Tribunal Federal, ele está com o posto dele de tenente brigadeiro da aeronáutica, parado. Vocês acreditam, está assinado por todo mundo, está parado. Está parado em alguma abundância, de alguma abundância, eu estou falando bunda mesmo, em cima de uma abundância, de uma emilhente autoridade, de ministro, do Supremo Tribunal Federal, que a gente tem que falar de Deus, que são deuses, não é? Não estamos, é verdade, Cláudia, é justo um troço desse. Sabe por quê? Vocês não são mais militares. Como que não são mais militares? Não, agora vocês são alixeados políticos. E daí, o que é que tem? Não, vocês agora não têm mais direito a pensar que vocês não são mais militares. Mas, porra, como é que não são militares? Não, não são. Ali os cabos da aeronáutica. Pô, esses meninos, cabos da aeronáutica. A violência diária, covardia, eles foram alixeados e foram desanixeados. Eles receberam dinheiro, começaram a receber dinheiro, porque eles tinham direito a receber. Mas, olha, vocês não têm mais direito, vocês têm que devolver o que vocês receberam. Olha, eu estou passando fome, gente. Eu não estou brincando, não. São velhinhos hoje. Não o Bezerra, que é velhinho, velhinho, então um broto. Mas, tem pessoas de 70 passando fome. Fome. Eu sou um do que dão uma ajuda a um. O cara não está nem andando, eu sei, de 75 anos que ele liga. Ô, Pedrinho, por favor, esquece de depositar, não. Eu deposito 300 reais, cara. Por velhinho de 75 anos que deu direito, pô. Ele não pode andar. Ah, meu Deus do céu, eu não sei se eu falei demais, mas... Olha, é uma dor profunda, é uma dor que a gente sente quando ele fala, o pai dele se emociona, o paizinho dele se emociona. A gente se emociona, porque é a nossa história da gente. E a história que é... Da Alvariz, da família do Alvariz. O Alvariz foi... Começou, não se tornou um bêbado, mas mudou o comportamento de bebê. Da história da minha irmã, Claudinha. Que mudou tanto, tanto, tanto. Quando ela nasceu, você sabe o quê? Quando ela nasceu... Meu pai deu uma reunião, aquela de festa da casa. Aí o almirante que morava no sexto andar. Isso, amigo, em 62, hein? Está havendo uma reunião subversiva da casa do coronel Rui Moreira Lima. Muitas convidados, muitas pessoas para entrarem, batem na porta e falam o código. Mato Grosso. Era o nascimento da Claudinha. No Getúlio, lá em 61, tentativa de assassinar meu pai. Meu pai fazia uma escola superior de guerra. Ele estudava no meu quarto, quase dormia. Eu fechava o olho, botava um troço para ele estudar, fechar. E, de madrugada, houve uma tentativa de um grupo do Exército, mas de polícia civil, de entrar lá em casa, sequestrar o pai, provocar o meu pai e matar meu pai. Cara, isso já é história, é verdade. Você imagina o troço desse, você ter uma violência dentro de casa e não poder contar isso? Eu não podia contar isso, porque eu era um maluco. Bom, esse é um pouquinho da história das famílias, dos filhos, das mulheres, da mãe da Claudinha, da sua mãe, que foram elas os tentáculos da casa, foram as nossas mães, porque se eu não fosse para ela a família estar burro, 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 burro. Essas são as heroínas. As nossas mães são as heroínas. É a dona Julinha, a mãe da Claudinha, a Marisa, a Maria de Nude. Essas são as heroínas. Os pais, é aquela história, atrás de cada homem, não, não atrás não, ao lado. Porque elas marcharam ao lado, ao lado, que elas sustentaram. Se tivessem que tirar um depoimento de nossas mães, puxa vida, vocês veriam que brabeza que elas passaram. Que brabeza, que dureza, que pessoas fechando a cara para elas. Pô, boa coisa, não é, Claudinho? Isso é uma... Pô, eu estou com emoção, não consigo falar mais nada. Eu não sei se eu estendi demais. Obrigado a todos. Obrigado.